Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando o vídeo hoje com essa visão linda, olha só. Então, vocês já sabem que o vídeo é o prometido, né? A produção de bolsas, tá? São bolsas lindas, cores lindas, vou mostrar todinhas pra vocês aqui com detalhes. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já peço que deixe seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? Então, vamos lá que eu vou mostrar uma por uma aqui pra vocês. Eu tenho aqui, gente, um total de oito bolsas, algumas vocês já viram, essa daqui foi a que eu fiz na videoaula, tá? Se você ainda não viu a videoaula, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo pra vocês, mas foi o vídeo anterior, tá bom? Olha que gracinha essa bolsinha, gente, maravilhosa. É uma bolsa de mão, tá? Aqui dentro cabe bastante coisa, ó, com botão de imã, eu mostrei tudo certinho pra vocês na videoaula. Bem fechadinha, tá vendo? Ficou linda, maravilhosa. Esse aqui, gente, foi feito no fio oito, tá? E o valor de venda dela é a partir de quarenta reais, tá bom? Eu ainda não anunciei pra venda, mas vou anunciar, tá certo? Essa cor aqui é a rosa bebê, olha só. Utilizei a etiqueta do Ateliê Zebra, essa aqui, na verdade, é a tag. Ela é escovada, vocês percebem que ela tem uns risquinhos ali, ó. Na cor dourada, medida três e meio por um, vou deixar o site do Ateliê Zebra também na descrição do vídeo. Então, essa daqui é a primeira, essa foi a cor que eu fiz na videoaula. Essa daqui, gente, eu deixei pra mostrar na segunda, né, na ordem, assim, na segunda, porque essa daqui, ó, aparece, né, se você vê, ela, tá vendo? É um rosa, mas esse aqui é o rosa queimado. Então, já aproveitando pra mostrar pra vocês a diferença do rosa queimado para o rosa bebê, tem bastante diferença, ó. Esse rosa queimado é uma cor muito chique, muito linda, usei a mesma etiqueta. Eu acredito que em todas eu usei essa, tá? Escovada de três e meio por um na cor dourada. Depois, se tiver, acho que deve ter uma ali que eu usei... É, depois, se tiver alguma diferente, eu mostro, falo pra vocês. Também, gente, o mesmo valor de venda, só vai mudar a cor, também foi feita no fio oito. Essa daqui, ó, eu fiz um pouquinho menor a alça, essa daqui um pouquinho maior, tá bom? Aí, depois, a cliente vê aí o gosto dela, né? Mas, continua o mesmo valor. Sobre o rosa queimado que eu tava falando pra vocês, tem lá na minha lojinha no Shopee, eu vendo barbantes, vou deixar o link da lojinha também na descrição do vídeo. E aí, tem os dois lá, rosa queimado e rosa bebê, se não acabou ainda, né? Porque o rosa queimado já estava acabando, é uma cor muito bonita. Agora, gente, esse daqui, vocês também já devem ter visto, eu mostrei ela algumas vezes no Stores, tá? Do Instagram, é o amarelo. Essa daqui, quando eu postei no Stores, que eu estava começando a produção das bolsas, muita cliente me chamou já querendo saber o valor, só que eu não estava vendendo ainda, porque eu não tinha o botão. Eu tava esperando chegar o botão. Esse botão eu comprei no Shopee, eu expliquei tudo certinho pra vocês na videoaula, tá bom? Gente, essa bolsa aqui, ó, foi a que eu fiz mais modelos dela, mais unidades, né? Porque eu quis fazer uma de cada cor, ela é viciante, ela é muito gostosinha de fazer, bem rapidinha, e fica maravilhosa. E eu vou pegar duas dessa pra mim, tá? Depois eu vou deixar aí no final qual que é a que eu vou pegar. Depois, gente, eu fiz essa preta, olha que linda a preta também. Maravilhosa. Maravilhosa, só que a preta tá vendo, né? Junta uns pelinhos aí, depois tem que passar uma fita, pega a fita adesiva, faz assim, ela tira esses pelinhos que ficaram. Olha a preta também, que linda, mesma etiqueta. Maravilhosa. Vão se inspirando nas cores, tá, gente? Aproveita pra se inspirar nas cores, e o modelo também, tá? Todas que eu vou mostrar aqui pra vocês, tem a videoaula, são dois modelos diferentes, tá? Que eu vou mostrar. Depois, tem essa aqui na cor bordô, gente, olha que maravilhosa. Linda. Muito linda essa cor. Olha só. Tipo vinho, né, bordô, é a mesma coisa. Então, gente, ó, desse modelinho aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, e seis, que é o que eu vou mostrar pra vocês, mas nessa daqui tem uma diferença, tá bom? Olha que chique essa daqui. Vocês conseguiram já ver aí a diferença, né? Essa daqui, pra começar, eu fiz ela cru, só que ela tem aquele fiozinho dourado, não sei se vocês vão conseguir ver. Olha lá, ó, aqui pra mim tá aparecendo, ó. Tem o fiozinho dourado, então, é o cru com dourado. Tem um brilhinho, maravilhosa. E aqui, gente, eu fiz esse acabamento aqui, ó, tá vendo? Com o fio de seda, fio de polipropileno, né, na cor dourada. Só fui puxando, sabe? Fazendo ponto baixíssimo mesmo, só passando entre os pontos. E ficou perfeita, porque ela já tem o fiozinho dourado. Vou ver se eu consigo ir ligando o flash, se aparece melhor. Olha. Tem o fiozinho dourado nela, gente. É difícil, né, pra vocês conseguirem enxergar. Mas tem aqui, tá, cru com brilho, e esse acabamento dourado. Então, gente, eu vou ficar com essas duas aqui pra mim, ó. A preta e essa cru. São as que eu mais gostei. Maravilhosas. Ah, é muito linda, gente. Eu estou apaixonada nessas duas. Depois, deixa aí pra mim nos comentários qual foi a que vocês mais gostaram, tá? Qual cor vocês mais gostaram? Olha só. Opa, bati aqui. Mas, ó, pra vocês lembrarem. Rosa bebê, rosa queimado, amarelo ouro. Bordô, preto e cru. Gente, qual que tá mais linda? Pra mim, são essas duas. Essas aqui também gostei. Ah, gostei de todas. Mas, que ganhou meu coração foi essas e eu vou ficar com elas pra mim. Maravilhosas. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês esse outro modelinho aqui também. Vocês já viram. Eu postei foto no Instagram e gravei a aula pra vocês, tá bom? Só puxar pra cá, pra não ficar atrapalhando. Essa aqui é aquele modelinho que tem a alça longa. Pra você usar de lado, tá? Ó. Eu fiz essas duas cores. Esse aqui, né? Que é a cor telha, ferrugem, né? Também já apliquei o botãozinho nela, ó. Pra não ficar abrindo. Depois, só vou trocar essa pérola, tá? Vou comprar um botãozinho melhor pra por aqui. Então, ainda não tô vendendo ela. Caso alguma cliente queira ela com essa pérola também, pode levar. Funciona do mesmo jeito. E essa cor aqui, que é tipo um café com leite. Tipo um café com leite. Gente, quando eu fiz a primeira bolsa, foi essa daqui, ó. Primeira bolsa foi essa. Eu me apaixonei nesse modelo, eu queria essa bolsa pra mim. Eu não usei, tá? Eu falei que ia pegar pra mim, mas eu não usei. Ficou lá. Porque eu tava esperando pra gravar a videoaula. E pra gravar a videoaula, eu queria mostrar ela também, né? Como que ela ia ficar. E acabei não ficando com ela pra mim. Por quê? Quando eu fiz esse modelo, eu me apaixonei. E eu prefiro esse modelo aqui do que esse, tá? Mesmo que eu, pessoalmente, assim, com bolsas, né? Eu prefiro usar bolsa de lado. Tá? No dia a dia, assim. Eu sempre uso bolsa de lado. Tenho também bolsa, assim, de mão. Mas eu prefiro ainda assim. Só que pra esse modelo do crochê, essa daqui, ela ficou muito mais firme. Muito mais fechadinha. Maravilhosa, gente. Dá pra levar bastante coisa aqui dentro, ó. Ficou perfeita, não precisa forrar. Ficou muito linda. E eu preferi essa. Agora, comenta aí pra mim qual foi que vocês mais gostaram de todas, tá? Estão todas aqui. Olha só, gente. Que visão maravilhosa. Que que é isso? Lindas, perfeitas. E é isso. Trouxe aqui esse vídeo hoje pra vocês se inspirarem nos modelos e nas cores. Essa aqui é a bolsa redonda com franjas. Linda. Tem aqui também o vídeo aula, tá? E essa daqui é a bolsinha de mão, que é o que eu postei no último vídeo. Tá? Vocês viram em todas? Eu usei a mesma etiqueta, tá? Não mudei nenhuma. Deixei um padrãozinho. Ficaram lindas, maravilhosas. Eu espero muito que vocês tenham gostado dos modelos de bolsa que eu trouxe pra vocês. Eu tinha feito outro modelo também, que eu nem vou mostrar aqui, tá? Porque pode ser que eu, mais pra frente, eu ainda queira gravar ela. Então, não vou mostrar. Mas, eu postei foto, né, no Instagram, perguntando qual vocês mais gostaram. E aquela lá não foi muito bem votada. Então, por isso, eu não vou gravar a vídeo aula dela por enquanto, tá? Porque, se não teve interesse nela, não vou gravar, tá? A vídeo aula dá muito trabalho pra gente gravar. Quem grava aí sabe que dá muito trabalho. Às vezes, a visualização não ajuda. Então, por isso, às vezes, eu até demoro pra gravar a vídeo aula, tá? Eu acredito que quem me assiste aqui, né, em todos os vídeos, prefere os vlogs. Porque é o que me dá mais visualização. Faz tempo que uma vídeo aula não rende bem, viu? Mas, mesmo assim, eu continuo trazendo uma coisinha ou outra pra vocês. E esse daqui, gente, vou incentivar vocês a fazerem. Faz essa bolsinha aqui. Ela é maravilhosa. Vocês vão amar. Vocês vão querer pra vocês. E vocês vão querer fazer pra vender também. Vocês viram que eu, nossa, me empolguei e fiz um monte dela, né? Foram seis bolsas que eu fiz nesse modelo e quero fazer mais. Vou ter que fazer mais uma preta, mais uma dessas pra colocar pra vendar. Porque, como eu vou ficar com essa daqui pra mim, vai ter que ter pra vender também. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Já falei demais. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês. Deixa o like aqui pra mim. Se inscreve se você ainda não se inscreveu. Ativa o sininho de notificações na opção todas pra não perder nenhum vídeo que eu postar, tá bom? Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.